Olha aí a imagem, olha aí a imagem do Endenburg aí. Olha o Endenburg aí. Ó, minhas fotos aqui de Marte, que é Monte Olimpo, ó. Isso daí você tirou como? Como é o telescópio lá em casa. Legal. Tudo mentira, não é isso? É, pois é. Tudo isso que são. Então é amanhã que vocês vão fazer esse churrasco aí. Tudo plano, tudo plano. Bem? Mas o Xandão mora perto de você, não é isso ou não? Não, ele mora muito lá. Eu já conversei pra ele. Mas é muito mais perto do que aqui, não é isso? Não, ele mora mais longe do que aqui. Ele mora bem lá pra longe. Saturno. Saturno, por aí que ele mora. Aqui são dois satélites, divisão de Cassini, divisão de Enki. Essa foto é o meu telescópio. É, que é o meu telescópio. Então eles saíram a lua. Oi? Abre a porta. Devia ser uma lua essa porra aí. É, são duas lua. Não, eu tô dizendo que esse negócio devia ser uma lua. Talvez mais de uma, mas pelo menos uma. Tem algumas que estão coorbitais com os anéis. Tem umas que estão, acho que Pan, Prometeus. Tem umas que estão no meio, Mimas, né? Mimas é uma grande que está no meio dos anéis. Que não despedaçou os pedaços que sobraram. É porque são bem pequenas, né? Então elas vão frequentar. O problema é justamente o tamanho. Se a força de atração de um lado for suficientemente intensa, a mais do que do outro lado, ela vai quebrar. Se ela for pequena... Isso é a sua bananeira, é isso? É, isso aí é... Seu que tal lá na nossa. Não. Lascador. Magnata. Acabou aparecendo esse negócio aí que eu tô procurando um caso aqui. Daqui a pouco vai aparecer seu nude aí, velho. É, vai aparecer seu nude. Não, é essa aí. Daqui a pouco você vai botar seu nude aí. Essa é o Eclipse. Que? Eclipse de... Olha... Ah, é a sua casa, é? É, ela é... Essa é a de Vênus e Júpiter. É interessante que praticamente todos os idiomas da Europa, os dias da semana, são os astros, né? Que é Lunes, Marcos... Sim, sim. Em português é o único que não é. Porque eles achavam o paganismo mencionar o nome de astros que tinham o nome de outros deuses. Aí ficou no segundo tempo. Em italiano, em alemão, em francês, em inglês, é os astros, né? Aham. A sequência, né? Do dia da lua, dia de Marte, dia de Vênus, não é isso? Sim. No Brasil é feira, feira, feira. Feira, 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 isso é isso. Só o sábado, né? Sábado é o Shabbat e domingo domênico. Aham. Em inglês é Sunday, que é do sol. Aham. É. Esse é o seu telescópio? Não, não. Isso aqui é uma câmera fotográfica. O telescópio é bem maior. Tem um... Na capa tem o telescópio aqui, ó. Daí aqui eu... Tá na falta de capa. É, acho que no... Dá pra retornar. Aqui, ó. Essa foto aqui. É esse telescópio aqui. Não sei se dá pra abrir essa imagem. Mas essa aí você não bota no Instagram lá, não, né? Acho que no Instagram... Tem no Instagram, tá mais? Rapaz, é um cara que tem... Tem um cara... Não, mas já deu pra ver. Ele tem um Instagram dele, só nessas fotos de telescópio. Profissional mesmo. Aí tá convidado lá, Sakanio. Mas a produção, por enquanto... Depois se eu souber quem vier da produção, pode levar também. Mas por enquanto não, porque não sei quem é o pessoal da produção. Não, vai acontecer. Aí o Sakanio já chamou o 38ão pra ir lá. Já me chamou também. Que ele falou que é pra... Foi lá pra gente conversar também. Que ele quer entender umas coisas de Red Pill. Aí depois, pode ter certeza que você já tá na lista e você vai também. Até esse comentário de estar na lista já tem uma sutileza. Tem várias sutilezas aí. Você está na lista, tá perdido, né? Tem várias sutilezas aí, né? Tipo, tá na lista... Vamos supor que você tem um canal de futebol. Aí você chama o pessoal do bairro, o pessoal do prédio. E o Pelé você deixa na lista. Você bota... Ah, Pelé, você tá na lista lá, ó. Vai chegar a sua hora. Você vai ver. Dá uma impressão... Você vai receber. Dá uma impressão, assim, bem de diminuir a importância. É uma coisa bem, assim, ofensiva, né? Se você interpreta da maneira correta, dentro do contexto todo, esse tá na lista... E a pessoa... Isso é um truque do pessoal da produção, assim. Tem aquele rapaz que... Você chegou a ver? Você chegou a ver? Você comentou, né? Eu vi que você... A Tamara comentou a gente... Porra, aquele cara eu achei... Aquele rapaz... Qual rapaz você tá falando? Foi três, quatro vezes no sacane. O cara é analfabeto funcional. E você viu que não é que eu tô falando que ele é analfabeto. O fato, ele se mostrou... Ele tentou interpretar um texto de um artigo. Leu um parágrafo e não conseguiu. Fez comentários incompatíveis com o que estava no texto. Leu outro parágrafo. Não entendeu também. Mas peraí, qual que foi esse cara mesmo? Ele fez comentário. Eu acho que eu tava muito... Ah, mas eu tô no sacane que já foi três, quatro vezes no canal dele. Você não prefere também dizer o nome do brother ou vai dizer? Eu não vou fazer publicidade pro cara, né? Vou dar publicidade pro cara. Meus advogados, normalmente... Quem dá espaço, quem dá publicidade pra essas pessoas, dá o sacane. Não, eu. Eu dou publicidade. Agora vai ser o encontro. Vai ser o encontro aqui no RedCast. É, que contribui pra ciência de verdade. Depois, Super Xandão... Aqui no RedCast é o campo neutro, não é isso ou não? É, pô. Não, é um campo neutro. Inclusive, você bota no seu canal, ele bota no dele e faz um... Como é que chama? Cross, como é que vocês chamam? Faz a transmissão, você faz os cortes, você joga lá no seu conteúdo também. Agora esse dia você não chama não. Agora do Xandão eu quero estar aqui, viu? Tá. Do Super Xandão. Do Super Xandão já tá avisado, cara. E pode escolher quem você quiser ser o campeão. Pra gente botar aqui o meu campeão já escolhido. A gente vai botar pra eles se degladiarem aqui. E fica só a dança estocada, não é isso? Isso na verdade é meio que corvardia, né? Porque Terra Plana é uma coisa meio que não tem... Se trouxesse talvez o Rômulo pra falar sobre... Que o próprio Rômulo convidou pra ir lá pra falar e tal. O Rômulo teria uma... De Terra Plana? Não, o Rômulo é sobre evolucionismo. É isso. Uma outra mais fácil... Porque eu tenho um sistema margem mais ampla pra debater alguns pontos específicos. Tem um outro debate... Agora Terra Plana não tem muita margem. É isso, um outro debate que é mais fácil... Tipo assim, mais fácil não. Que dá pra o cara argumentar com... Tipo assim, é mais defensável. É a ida do Homem à Lua. Sim, concordo. A ida do Homem à Lua é uma coisa que o cara pode dizer... Não, as fotos são falsas. Aquele reflexo ali é só uma porra natural. Isso aí é uma coisa que dá pro cara, não é isso ou não? É mais difícil... É mais fácil o cara argumentar, não é isso ou não? Sim, pra sustentar... Dá pra segurar. Agora, o que dá pra ver no caso de Terra Plana... Seria o contexto que eu já coloquei tanto no livro Guia dos Apodidos... Quanto eu coloquei em dois vídeos. Que é do ponto de vista topológico. Na topologia, você tem um cilindro que tem a borda das arredondadas. Ele é homotópico a uma esfera. Então, um cilindro é uma esfera. Do ponto de vista da topologia. Agora, na geometria, não. Geometricamente, eles são estruturas diferentes. Você pode até considerar um sistema de coordenadas com uma geometria hemaniana, que você tem todos os eixos ajustados, de maneira que aquele espaço se adapte ao formato da Terra. Aí você pode, naquele contexto específico, interpretar que ela pode ser plana naquele contexto específico. Mas, em condições normais, para que as coisas funcionem, para que façam os cálculos sobre geologia, geofísica, astronomia, física, tudo que nós conhecemos, temos que tratar a Terra como sendo um geóide elipsoide triaxial, que é uma estrutura na qual nós aplicamos os cálculos de um sistema de coordenadas ortonormais, euclidiano, que você vai ter resultados compatíveis para um método simples e funcional. Agora, se for usar uma geometria hemaniana, você está forçando um resultado muito sofisticado para dificultar o mundo todo, só para defender a tese nominalmente, porque nem seria uma... não teria uma validade operacional, teria uma validade nominal. Ela pode ser interpretada como plana nesses dois contextos, ou na topologia, e uma topologia muito específica, para preservar a noção de vizinhança, a noção de vizinhança para cada ponto que for mapeado do cilindro na esfera, então você tem que ter algumas características específicas, aí dá. Mas aí você está meio que forçando um resultado. Agora, para todos os fins práticos, você tem que tratar como sendo um geóide elipsoide triaxial, aproximadamente um elipsoide. Tem um brother meu, inclusive capitão amador, pirão, que diz que ninguém pode ir na Antártida para descobrir que a porra é plana. Se você fosse na Antártida, você veria que a porra é plana. Inclusive, eu sou a favor de a gente fazer um crowdfunding, um crowdfunding. Eu sou a favor também. Mas eu sou a favor. É isso. Tem duas coisas que a gente pode fazer. Se eles concordam com as medidas do Equador, é só a gente fazer uma circunnavegação do... Uma circunnavegação da Antártida. É que o seu argumento... E se a circunnavegação não for o suficiente, a gente pode fretar um avião e sair da... E fazer com medida de tempo, o cara olhando na janelinha e no GPS. Se bem que o GPS só cobre até, acho que é 80 nais o grau. O cara olhar a janelinha e sair da Argentina, como tinha antigamente o voo, que era da Argentina pra Nova Zelândia, que o cara passa por cima, inclusive vai mapeando e vendo. Aí eu queria ver se o cara ia concordar, né? É que o seu argumento que quando você se desloca do Meridiano pro Norte ou pro Sul, que você muda a posição... Já esgota o assunto, praticamente. Mas quando o cara diz, ah, porque ninguém pode ir na Antártida. Sendo que milhares de pessoas que tem foto indo na Antártida. Porra, a Mirklin, que essa galera toda já foi encaralhada de vez. Na Argentina, tem barco, já foi 500 vezes lá, 500 vezes exagero. Mas tem cruzeiro, tem barco, são preparados. Que vai, porra, 10 vezes por ano na Antártida, não é isso ou não? Porque é um argumento que nem precisa refutar esse argumento, porque você refuta antes de chegar nesse argumento, né? Pela curvatura do Meridiano, você mostrou... Não, mas o cara não tem, não tem. Mas o que não tem é gravidade. Essa sua observação não é barra, não é isso? Esse comentário dele foi aqui, inclusive. Foi, foi. Foi. Mas o crowdfunding, tá sendo a navegação, eu vou. Eu apoio. Eu vou nascer com navegação. A gente chama Xandão, chama essa galera toda pra gente velejar, né? Fazer assim com navegação, que a Mirklin que já foi. Inclusive, bicho, o cara... Como é o nome daquele... Eu confio no que vocês falaram. Por quê? Eu não vou, não tenho necessidade de voar, né? Eu confio que vão passear lá. Inclusive, por que o avião não passa? O que me contarem, eu confio em vocês. Eu não vou passear. Inclusive, um argumento bom é por que demora tanto tempo do Brasil pra Austrália. Porque eles não passam por cima da... Eles passavam antigamente, né? Mas hoje em dia não passa voo por cima da Antártida porque se caiu o avião lá, fodeu, não é isso? E não faz muito sentido também, não é? Não faz... Acho que ele vai entrar mil quilômetros ali pra buscar a galera. É Game Over, não é isso? É Game Over. Isso valeu aí, né? Você caiu aí, problema seu é que país? Qual o país que vai mandar alguém pra resgatar os caras? E qual a finalidade, né? Como é que os caras falam na operação? É erro ou colateral? É isso. Inclusive, a Antártida é um grande argumento contra a colonização espacial. É mais fácil de colonizar a Lua, a Antártida. Você acha que lá tem minério a porra toda? Pois é. O fundo do mar... Na Antártida tem ar? A pressão é beleza pra gente? Muito mais fácil, né? A tendência é que a gente só colonize o espaço gerações depois de colonizar a Antártida e o fundo do mar, não é isso? Que é muito menos perigoso, tóxico, tudo que não presta, do que o espaço e a Lua, né? Qualquer problema que der, em alguns minutos você vai pra uma região que tem um médio, que tem... Se lá dá um problema, você tem tipo 180 dias, 200 dias pra chegar no médico mais próximo. Pois é. Você pode levar alguns médicos juntos, mas tipo, o médico vai ser especialista em tudo, né? Uma coisa meio... E aí